Você sabia que no Brasil acontecem mais de 1.800 acidentes com energia elétrica por ano? E que a maior parte deles, se não todos, poderiam ter sido evitados? Continue assistindo para saber mais! Eu sou o Eduardo Brito, especialista de produtos aqui na Siemens. Hoje eu tenho algumas dicas bem legais para ser um bom eletricista de excelência no mercado. São dicas simples que vão desde a capacidade técnica do instalador, a execução dos serviços prestados, até a escolha adequada dos produtos. Vamos para o tema de hoje? Em primeiro lugar, pense na sua própria segurança durante a execução dos trabalhos. Um profissional responsável sempre deve utilizar EPIs para a execução da instalação, tais como uma vestimenta apropriada, luvas, um calçado adequado. Esses são sempre essenciais. E ainda dependendo da complexidade do local, capacete, protetores auriculares, óculos de proteção serão sempre bem-vindos. Além, é claro, de ferramentas adequadas para cada tipo de serviço. Nessa hora, nada de improvisos, viu? Outra dica super importante. Durante a manutenção das instalações, o sistema elétrico deve estar sempre desenergizado. Por mais simples que seja a atividade, não vacile. Desligue o sistema elétrico e execute o trabalho com segurança. Desligue o nosso trabalho com segurança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.